Aplausos Cabe a nós, em todas as decisões que tomamos no nosso dia-a-dia, pensar num ambiente para, se quisermos realmente, ter um futuro. Vocês vão poder dizer aos vossos netos que vocês fizeram pelo clima. Vocês fizeram pasta aos governos, vocês fizeram que querem as coisas feitas agora. Porque todas as peças são importantes neste jogo e nos aproximam da vitória.